Ola Ah, não perdeu, não perdeu você também Puta, jogou no fogo Ah, foi no fogo de novo Ah, foi no fogo de novo Eu não Já passei nessa parte de nós É, o tempo tem É, eu não tô vendo todo o fogo Ih, já veio outro fogo Ganhei Ah, que caro, hein Vamos de novo, hein Deixa eu colocar pra carregar Seu, mas olha, a gente ainda vai continuar jogando Vamos nesse aqui mesmo Eu comendo, mas eu comendo Não quer ir mesmo, calma, hein Tá, tá Vou numa pista que você nem sabe Não, não, não É o castelo do dragão que a gente tá E é bem difícil uma parte Ah, cortei antes Ah, ah, ah Droga, não perdeu de novo Não pare isso Ai Essa vez você não vai ver o que eu tô fazendo É, mas eu não vou dar a minha conta E não vou ver o que eu tô fazendo Então vai se ver Eu vou ver o que eu tô fazendo Mãe E é bem difícil Obrigado.